Upcomer.com, aplicativo campeão relacionado ao esportes. Não quer perder nenhum jogo da MIBR, LG, entre outros? Então baixe agora mesmo e receba notificações dos seus times favoritos. Link na descrição, disponível para Google Play e App Store. A bomba foi plantada. Muito bom, irmão. Pode demais. No jogo das contas, o WCM acabou se dando muito bem. E agora vem o avanço em direção ao meio para a parte da Pan Game, mas é Rush B do WCM. É a jogada perfeita, mas eles pararam agora. Vão fazer o avanço devagarzinho. Vão fazer o avanço em direção a B. Meu Deus! Nossa! Não tinha ninguém, eles se mataram. Meu Deus! E agora caiu Punk também. Que desastre! Cavalo de Troia. Uma flash! Murilo tem aula com o Eif? Estou precisando mesmo, mano. Tá louco, mano? O que é isso? Caralho! Olha o tamanho do bicho que pousou no meu microfone, tio! Que susto! Sai daqui, ô capeta! Nossa! Nossa! Ele me deu pra dar bem. Ele me deu um tiro pulando. Bota umas músicas boas. Irmão, aqui não é rádio, velho, que você pede música. Você quer ouvir música boa que você gosta? Vai lá na Rádio FM e pede sua música, parceiro! Boa! Um Forrest. Dois Forrest. E um tapete. Aime, quatro. Forrest. Que isso? Quinta, moleque. Vamos lá. Você é louco, meu gato. Achei de raça. Você... Vlog, você tem? Tá blind. Deixa eu marcar, deixa eu marcar. Deixa eu divesse cupinho 5. Olha o Knight, velho! Olha o Knight, velho! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Jesus Christ, mano! Insane! Não, não é chato. Eu tô ganhando, tá bom? Pode botar lá no tabaço. Calma, calma! Rapaz, eu achei que ia cair atrás dele, meu irmão. Eu não, mano. Eu tenho smoke. Qual que você teve, mano? Passa até meado. Muito bem, cara. Que? Ah, que isso, velho. Ai, velho. É o que esse moleque fez, velho. Caralho. Mais um, mais um. Mais um do... 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 Onde que ele tá? É a caixa onde soube, areia. Areia? É, ele tava passando o Tetris, velho. Comendo bomb. Sei qual atal, com ele? Não. Estava? Sim. Então eu ganhei o round, rapaz. Boa, boa, caralho. É, rapazinho. Tamo ali Você é rapaziada Eita, cuzão Eita, caralho, foi mais boa Você é louco, é só uma vez Tá maluco, pô Tá short a frente Eu vou me embora Eu vou me embora Eu vou me embora Tá maluco JP, olha o que esse cara fez comigo Esse cara agora tá me desafiando Eu vou me embora Peguei um aí Peguei mais um Peguei mais um Liga, Liga, Liga Caralho, que flick, viado Tô certo Que isso Vai lá, vai lá, vai lá Jesus, tá comendo, pegou a W Tá tudo na B aí, eu acho Eu só vi um, pode ter dois Vou xingar o cara aqui, vou montar rápido Compo comigo, roubo comigo Ficamos pra pular o MF Aparentemente Não tem Ou xingar o MF Ou xingar o MF Ou xingar o MF Ou xingar o MF Hahahaha Apagou, apagou Entrou, entrou Entrou, entrou Calma, calma Calma, calma Espera, espera Ele vai aparecer aqui Calma, calma Bem, bem, dois para dois Vou plantar dentro do site Ele tá aflouro, o primeiro Aí não te faz por nada Mas tá aí xuxa Tuvemos só os chores Tá, tá, longo, ele já te viu 2, dois, vai, ché Mano, eu acho que a gente tá com os dois, foda-se. Mano, não deixa a gente dar, meu. Mano, é verdade. Caverna não, caverna, caverna, caverna. Pera. Onde tá caverna, eu acho, velho? Ai, se respeita. Eu estreio pb, eu estreio pb. Tem um espaço na smoke que vai ajudar ele. VHZ conseguiu o primeiro abate. E agora é o LeoDog contra o VHZ. Jogando o clutch. Sabe que é uma WP. Ele faz a bang, faz a molotov e vence o duelo. Conseguindo um abate letal. E também, um amor está no ar ali no piche do coraçãozinho. Levanta a mão pro alto e faz o coraçãozinho, carro avi. Por que tem um cara na pia aqui? Não tem ninguém marcando o avi. Foda-se. Ué, daria um tel, né? Que era pra ir. Nossa. Garaje, rua, rua, rua de Alpi. Tá falando do bome. Pega o meio. Pega o meio. Pega o cego, liga. Pega o palácio. Pega o outro meio. Entrando, liga. Liga. Peguei, liga. Cuida o flash. Pega o um. Vista rato. Pega o liga. O cara consegue matar a cega. Pila, geralmente só fica ele. Ah, não. Já deve estar no meio. Vendo a porsca. Calma que tá na smoke. Deixa que eu pego ele, relaxe. Se ele der mole, eu pego. Não, olha isso, mano. Parada. Recuo aí. Vem, Atenda. Que isso? Já ralfei um. Tá avançando. O que é isso? Nem fosendo. Um. Escuro é meu. Tá aí na porta. Caralho. Cinco Ksb. Ah, que flecha é essa? Mais dois. Vamos lá. Vai sentar. Que? Que isso? 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 Tchau, tchau.